Aos 42 anos, Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um belo clique de biquíni nesta quinta-feira, 21. Mãe dos pequenos Dom, Ben e Liz, a loira mostrou suas curvas e contou. Tenho uma foto assim na primeira trip que fiz, com 20 anos. Resolvi fazer um remake, Léem Búzios, disse ela, os seguidores ressaltaram a disposição e boa forma da atriz nos comentários. Maravilhosa, sempre linda, elogiou uma, sempre fantástica essa Luana, comentou outra. Que pão é esse mulher, disse uma terceira, recente, Luana anunciou a separação de Pedro Scooby em seu perfil no Instagram com um belo texto sobre a amizade e respeito pelo surfista. Casamento é para os fortes, disse e reafirmo mas nem sempre se é, se está ou se consegue ser forte. Eu não consegui. Pedro e eu estamos em sintonias distintas e para mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as vontades. Põe, ele sempre estará comigo, terá seu lugar na nossa casa e será outra parte da minha potência. Quero vê-lo brilhar, crescer e dividir comigo a difícil e mágica missão de educar nossos pintinhos. A vitória dele sempre será a minha. Não me sinto fracassada, sinto-me lúcida e inteligente, escreveu a loira. Veja, redação contigo.